Está se consolidando essa polarização entre Loura e Bolsonaro, que você já disse algumas vezes aqui que nenhum dos dois seria uma boa opção. Mas você enxerga no que se chama hoje de terceira via, algum dos outros candidatos que se apresentam como uma boa opção para tratar da questão das estatais no Brasil? Olha, até hoje não apareceu, infelizmente, nenhum candidato com chances eleitorais. Agora, para mim, como brasileiro, eu fico muito triste. Um país com tantos problemas, como eu falei, um país que não cresce há 40 anos, cujo Estado se tornou uma fábrica de pobres, os sonhos das gerações futuras serão frustrados, não se discute outra coisa, não se discute reformas que possam gerar crescimento econômico, mais inclusão, mais empregos de qualidade. E fica se discutindo sobre preço de combustível. É de uma mediocridade enorme isso. Isso é muito ruim para o Brasil, nos deixa muito tristes. Eu espero ainda que surja alguém que levante esses pontos, tenha outra visão de mundo. Acha que eu ficar fazendo esse debate público dos preços dos combustíveis e demonizando a empresa, o presidente está tentando se desviar de outros problemas do seu governo, como, por exemplo, esse escândalo envolvendo pastores no Ministério da Educação? Provavelmente, provavelmente, deve ser alguma cortina de fumaça, mas, e que é lamentável, né? A educação brasileira é de má qualidade, isso é atestado pelos exames internacionais do PISA, os nossos estudantes não fazem um bom papel lá. países que gastam menos que o Brasil e educação têm classificações muito melhores, é uma questão que deveria ser atacada como prioridade. E educação desde a primeira infância, da idade onde a capacidade cognitiva e não cognitiva é construída, dos 0 aos 6 anos. Não se tem mais boas escolas públicas, isso foi deixar de lado, simplesmente.